Candidato, nós estamos chegando ao fim da nossa sabatina. Eu gostaria só de pedir ao senhor, o senhor está em tratamento de câncer, tem tratado desde o início essa doença com muita transparência. Então, eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou nesse período e já emendasse com as suas considerações finais. Por favor, o senhor tem 47 segundos para isso. A gente está chegando ao fim da nossa sabatina e eu queria só fazer uma última pergunta e pedi que o senhor já emendasse com as suas considerações finais. A última pesquisa da Atafolha mostrou que, à exceção dos jovens de classe média alta, o senhor pede para o seu adversário, Bruno Covas, em todos os segmentos, inclusive na periferia, entre os mais pobres, que foi o lugar para qual o senhor sempre dedicou a sua trajetória e o seu trabalho. Gostaria de saber, na sua opinião, por que o candidato Bruno Covas está na sua frente, nessa região, que sempre foi o seu campo de atuação maior. E daí, pediria, então, que o senhor emendasse com as suas considerações finais. Primeiro, Thais, fazer um reparo. Não é verdade que a pesquisa diz que eu ganho entre os jovens de classe média alta. A pesquisa diz que eu ganho entre os jovens. Acho que cortaram o sinal porque acabou o tempo. Infelizmente, o tempo se esgotou e o candidato Guilherme Boulos não pôde fazer as considerações finais. Mas a gente vai aqui agradecer a presença dele e lembrar aos que nos acompanham nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo que tanto a sabatina do candidato Guilherme Boulos do PSOL quanto a que fizemos anteriormente com o candidato Bruno Covas estão à disposição nas nossas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Obrigado.